Oi gente, seguidores do canal Sim Miguel, olha quem está dando o ar da graça e nadando, vai que vai, foi embora com o rio, não sei onde que ele vai, não sei que ele vai cheirar lá, está longe de nós, a outra fica aqui pertinho, e o garimpeiro fica aqui catando diamante, dá onde, tudo isso, ainda não é muito não, fumezinho, brilha, 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 eu ia falar que ela dá uma pulida, né, mas, olha, 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 que ceguinhas branquinhas, areia branca, olha esse aqui, partes leitoso é o que mais tem, aí uma zozinha aqui, pode ser safira, né, azul, olha, um negócio preto aqui também, um negócio preto no branco, tá passando quartos, aí, quartozinho, olha o lado, olha esse aqui, nossa, olhando, se cristalizou, olha, escutei uma vaca gritando, olha a onça berrando, olha aqui, pior, olha que tem onça nesse parque aqui, rio preto, fica agachado, porque a onça vem quietinho, pula de pé e pula, mas a pantera alarma, né, a pantera mata a onça da idade, a pantera pega a onça pra nós, mata umas 5, 6 onças no Goiás, a pantera protege nós, olha isso aqui, pontinha translúcida, ela vê gente, ela já vira um griteiro, um panteiro, ela já vira uma pantera, é meio transparente, não tem costume com gente, olha que lindo esse aqui, da outra bem limpada, assiste o vídeo anterior, chama esse aqui, parece um gelo, é isso também, é muita pedra, muita demais, pedra que não acaba lá, lindo, 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 vermelhado, vermelhado, variedade, feuz de pato, vermelhado, vermelhinho, vermelhinho, tá nadando aí Spike, esse aqui eu acho, que era uma trusa, ficou rolada e comeu as pontinhas, olha que lindo, bonito, esse é bonito, ó, joga uma aguinha aqui, para não sair aí, olha esse aqui também, um fumê, um amarelo e um, que letra bonito esse aqui, olha o fogo, esse brilha, olha como que brilha, uma fogueira só, vou botar aqui, para ver, para ver esse, hum, tem esse aqui diferente, vai achando, vai achando, esse aqui, ó, tem muita brilha, ó, 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 olha oi altos 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 brilhoso brilhoso a caldinha teorex aqui é uma monta pedrinha raiz um torrão de açúcar um torrão de açúcar olha ele todo caracachento o que foi Pantera? um pedaço de meio pedrinha cheio de pedras grudadas tem até uma magnetita aqui grudada do lado pisando em pedrinho descansou? o que você quer? papai? que colo garimpa aí com a mamãe isso pega aqui pega nadar da fome tu quer papai rachão? pode beber água do rio pode beber água do rio pode beber água do rio tá bom? vamos embora vamos pegar a pedrinha vamos pegar a pedrinha tá dando muito trabalho tá dando muito trabalho aqui tá cheio não aguenta mais ver água tanto de pedra olha as pedras coloridas bonitas assim olha a cor dessa umas cores bonitas olha olha essa daqui também vermelha olha que lindo transito vai coisa aqui joga uma translúcida translúcida olha só que linda olha olha que lindo o bambu rô que lindo olha aqui gente só dá pra lapidar só dá pra passar na máquina de lapidação olha top top tu não achou nada mostrar pra vocês o que eu achei lá na bebo tu não achou nada aqui mostrar pra vocês o que eu achei lá olha pra vocês verem ai no outro rio né olha aqui gente olha essa pedra gente o que vocês acham que é essa pedra aqui ó olha lá olha a cor dela ó olha lá a cor olha que pedra será essa a cor é linda demais ei amor é o spike que tá te assustando olha ai você se assusta me assusta eu quero dura olha aqui que linda gente olha o miguel foi subindo lá o rio jiquetionha ai ele olhou no chão lá na estrada e viu isso aqui ó que lindo subindo o morro cor linda né ó divina essa cor aqui bamburrou será chegar lá a gente faz teste pra ver o que é que é linda é linda ó é gema ó pra lapidar fazer até um vídeo né lapidando olha que top que será hein só sei que é linda de bonita linda linda demais tchau